Olá pessoal, eu sou a Marcia do Mundo Literário E hoje eu trago mais uma novidade da nossa parceira Cintia David É um projeto do Cartarse, é uma organização da Camina Pellegrini Eu vou mostrar o livro para vocês primeiro Ele está bem lindo, eu gostei bastante Tem um marcador, veio dois Está na contra capa da Camila Nós temos aqui o conto que ainda a Cintia não pôde autografar Porque nem ela recebeu o livro ainda, eu já Que é o Cão Sem Braço E todos os capítulos tem gravuras Olha E aqui, não sei se dá para vocês verem Tem umas marquinhas Então aqui, quando vocês passam o dedo assim É que vai aparecendo, entendeu? É bem legal É um projeto do Cartarse que deu muito certo Os animais também vão para o céu E eu vou ler para vocês Deixa eu pegar meu óculos Uma coisa que eu achei bem interessante Que é a sinopse do livro, na verdade Dizem que os anjos têm asas Mas e se na verdade eles tiverem focinhos? O que todos os contos desses livros têm em comum É o respeito por outras espécies E a humildade saliente Em que linha de se reconhecer Que temos menos a ensinar E muito mais a aprender do que pensamos Os professores Os corações puros Doces e sábios Que vêm a esse mundo para falar Quem consegue ouvir com a alma São histórias comuns Que se tornam extraordinárias Quando notamos a presença dos animais Em todas as páginas Sorte a nós a tê-los também Em nossa vida E por que não também além dela? Afinal, os animais também vão para o céu Ou será que é de lá que eles vêm? Não é bacana essa sinopse? Para quem gosta de animal Isso é bem legal A organizadora foi a Camila Pellegrini A Camila Pellegrini Eu realmente ainda não a conhecia Acabei vendo por aqui Então vou ler o que está aqui Que é com um sonho na cabeça E uma caneta na mão E alguns cachorros nos pés A Camila, com 23 anos Estudante de Direito Professora de Inglês Descobriu-se também escritora A jovem autora de Sombras do Medo Eu já gostei desse título Já vou procurar Acredita que livros possuem mais força Que todo X-Men reunidos Pô, meu Quer mais que isso? Tô louca pra ler esse livro E por isso Unem suas obras Suas maiores paixões Ou seja A literatura Que ela ama Os animais Mistério É a esperança de um mundo melhor O que mais, gente? Era colocar Sabe as minhas? Paz mundial Amém Amém Espero que vocês Gostem também Vou mostrar mais um pouquinho Ele é todo lindo Ele tinha uma gravura aqui Que eu achei tão fofa Não vou achar agora Que era de um cavalo Sei que tá lindo Lindo Tá de parabéns E vamos de Cintia A David de novo Tô gostando E é isso Que eu queria mostrar Um beijo Fiquem com Deus É isso Fiquem com Deus Fiquem com Deus